Se você quiser levar Silvia Lancardoso da sua cidade, ligue 98-3381-6508 Ele é amarelinho, ele é rajadinho, é lindo demais Quando ele tá chocando outro passarinho nem gosta mais Quando ele tá na boa, ele voa todo, ele canta assim Bitvinho cantou, bitvinho voou, cantou para mim Bitvinho cantou, bitvinho cantou, cantou para mim Ele chegou cantando, pirim-pim-pirim, pirim-pim-pirim Bitvinho cantou, bitvinho cantou, cantou para mim Ele chegou cantando, pirim-pim-pirim, pirim-pim-pirim Bitvinho cantou, bitvinho cantou, cantou para mim Ele chegou cantando, pirim-pim-pirim-pirim Bitvinho cantou, bitvinho cantou, cantou para mim Ele chegou cantando, pirim-pim-pirim, pirim-pim-pirim Ele chegou cantando, pirim-pim-pirim, pirim-pim-pirim Bitvinho cantou, bitvinho cantou, cantou para mim Ele é bonitinho, ele é amarelinho, é lindo demais Quando ele tá chocando outro passarinho nem gosta mais Quando ele tá na boca, ele voa por ele e canta assim Ele chegou cantando, ele chegou cantando, pirim-pim-pirim-pirim Pirim-pim-pirim, pirim-pirim-pirim, pirim-pirim-pirim-pirim Pirim-pim-pirim, pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim Obrigado.